Oi, 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 oi. Gente, eu fico bege como tem muita gente que não tem a informação. Por eu ter, eu acho que todo mundo sabe das coisas. Então, eu vim trazer pra vocês a utilidade do óleo de coco. Ó, o óleo de coco. Ele é mil em utilidade, vocês acreditam? Vou explicar como eu faço. E como eu já comprei óleo de coco errado também, tá certo? Tem que ser, ó, zero em gordura trans, acidez tem que estar com 0,3, sem glúten e 100% natural. Eu digo porque eu já comprei um óleo de coco e ele não tinha nada disso. E foi uma decepção do caramba. Aí eu vou dizer a vocês pra que serve esse óleo e como eu uso, tá certo? Porque tem vários benefícios. Eu participo num grupo de uma menina no WAPS, mais de 200 pessoas. E depois um outro grupo também que eu participo. E elas não sabiam a importância desse óleo. Quando eu falei lá, parecia que eu tava falando, sei lá, uma coisa de outro planeta. Então, vamos lá. Ó, o óleo de coco. Pra que serve? Vamos, tem que usar a violência pra abrir. Gente, eu adoro óleo de coco. Ó, o óleo de coco serve para a pele do seu colherzinho. Você pega uma pontinha de óleo de coco. A minha mãe, ela usa óleo de coco. É minha avó, porque eu chamo ela de mãe. Ela usa óleo de coco. Quando é no inverno, como aqui tá no inverno, você pode usar durante o dia, que não tem nenhum problema. Porque ela, a pele é muito ressecada e ela vai cicatrizar essas coisinhas que a gente tem aqui, os pés de galinha. Tem gente que diz que fala que fica até jovem, né? Ó, aí também usa o óleo de coco aqui. É, se você pegar o doutor Lair Ribeiro, ele fala sobre esse óleo, a importância desse óleo, tá certo? Ó, pra que ir na pele? O óleo de coco vai deixar você mais jovem, não vai ressecar sua pele e sem falar que faz benefício. Ok? Agora, vamos para o cabelo. Como eu posso usar esse óleo de coco no rosto? Todos os dias. Eu mesmo assim, eu uso duas ou três vezes, porque eu tô preguiça. Confesso a vocês meus pecados. Aí, no cabelo, vou soltar, não corra, fique todo mundo aí. Ó, no cabelo. No cabelo, o óleo de coco, olha a violência, ele é ótimo para crescimento, gente. Eu digo porque eu uso ele e eu sempre, quando eu corto o meu cabelo, ele faz com que ele cresça mais rápido. Porque a primeira coisa que eu vou recorrer é para o óleo de coco. Não se espantem. Aí, as meninas, que são super poderosas, elas separam mecha por mecha. Mas eu acho que o resultado vai ser o mesmo, então, pra mim, tanto faz. Aí, diz a lenda brasileira assim, ó, que você coloca o óleo de coco à noite, pra você dormir com ele. Gente, o óleo de coco faz o seu cabelo crescer. Eu tenho uma tia, que quando eu era pequena, o cabelo dela só vivia crescendo. Ela cortava e crescia. Mas, talvez o que ela passava por mim era o cheiro de óleo de coco. Mas também eu não entendia, porque eu era criança. Agora, eu sei, ó. Essas receitas que eu tô dando a vocês, mãe disse que tem mais de 100 anos. Que a mãe dela já usava, que a avó dela já usava. Aí, ou seja, é uma coisa que o povo agora que tá descobrindo. Mas é da idade da pedra lascada, tá certo? O óleo de coco, ele nutre o cabelo. Faz que tenha um crescimento maravilhoso. Aí, ou seja, ó. Quer que o cabelo cresça? Use óleo de coco. Quantas vezes na semana? Dia sim, dia não. Duas vezes na semana depende muito do seu tempo, né? Que tem gente que trabalha, não vai poder usar óleo de coco pra ir trabalhar, né? Que, pelo amor de Deus, ninguém merece. Tem vezes que eu uso durante o dia. Passo duas, três horas. Lavo normalmente. E pronto. A gente pode ter certeza que esse óleo funciona. Certo? Botei na pele. Porque, ó. Diz a lenda brasileira que a gente, mulheres, cuida sempre daqui, ó. Mas aqui, ó. Não. E aqui também envelhece, certo? Agora, ó. Aqui também. Serve pra unhas. Porque a gente não liga pra unha. E unhas, elas também precisam de hidratação. Precisa de carinho. E elas removem as cutículas. Fá com que não cresça, entendeu? Pra vocês que tem muita cutícula. Aí, ó. Faz isso. Certo? Vocês vão ficar uma menina super poderosa. Agora, olha a minha imagem como tá bonita aqui nos fundos. Porque eu tô no terceiro andar. Eu vim gravar. Porque lá embaixo os meninos estão pintando a casa. Aí eu vim ficar bonita, escondida deles. Certo? E também pra não trabalhar com a sua bicha. Ó. Coloquei no cabelo. Coloquei na pele. Aí agora, eu espero que eu tenha uma amiga. Que ela é super poderosa. O nome dela é Cosmo da Silva Sauro. Ela ri de tudo. Eu espero que ela não ri do que eu vou fazer. Mas é verdade. E, tipo assim, ó. Pode comer o óleo de coco? Pode comer o óleo de coco. Eu fui pra uma nutricionista. E depois fui pesquisar com o Dr. Laí Ribeiro. E outras pessoas que tem no YouTube. Pessoas médicas. Profissionais. O óleo de coco. A minha nutricionista passou, ó. Coloca desse tanto. Aí, ó. Você lasca pra dentro. Não ri, tá certo? Eu como até pedra. Todo mundo sabe isso. Pra que serve o óleo de coco? Pra aquelas pessoas que tem problema de prisão de ventre. Eu sofria muito com isso. Aí, você come assim, ó. À noite. Você come todas as pacarinhas durante o dia. E, à noite, você vai dormir. Aí, você coloca esse pouquinho que eu coloquei. E lasca pra dentro. No outro dia, seu organismo vai funcionar bem direitinho. Porque esse óleo tem essa função. E eu tava com colesterol lá em cima. Eu tava com a pressão alta. Eu tava praticamente morta. Porque eu nunca vi uma mulher pra arranjar tanto em creca. Quando a gente vai engordando, você sabe que os benefícios não tem nenhum, né? Mais creca tem um monte. Aí, o que foi que aconteceu? A minha nutricionista, a doutora Gimenez, foi e passou o óleo de coco. E aí, eu voltei pra fazer o exame. Eu fiz do jeito que ela disse, né? Sempre uma colherzinha à noite. Gente, na vida real. O meu colesterol foi pro Beleléu. Sumiu. Não tenho mais colesterol. Não tenho mais a pressão. E não tenho mais açúcar no sangue. Tá vendo? Aí, você não dá nada por isso daqui. Aí, onde você encontra o óleo de coco? O óleo de coco, aqui, eu encontro na feira, no supermercado dos bairros. Só que você tem que saber se ele é 100% natural. Se ele é vegetal. Porque também existem pessoas que vendem ele e falciem. Aí, ou seja, um frasquinho desse, mesmo eu comendo ele, eu passo mais de 30 dias. E o meu cabelo cresce pra caramba. Aí, as meninas lá no grupo, né? Ela falou assim... Eu não sabia que podia usar o óleo de coco no cabelo. Aí, eu gosto assim de mandar links pras pessoas. Tem uma menina, eu não me lembro o nome dela, não. Mas, ela usa como produto de ficar jovem. A gente não quer sair essa palavra, que é um nome bem difícil. Mas, eu só sei que a fila da mãe tem uma pele tão bonita. E ela foi disse que a única coisa que ela usa é o óleo de coco na pele. Eu já usava, né? Mas, agora eu vou cuidar mais. Porque, como eu moro numa região super quente, nada mais certo que você estar hidratando a pele. Então, é isso, gente. Eu disse pra vocês os vários benefícios que o óleo tem. Porque eu pensava, porque eu sabia, todo mundo sabia. Vai, deixa que não saiba. Eu poderia fazer vários vídeos falando dos benefícios do óleo de coco. Mas, vocês procurem o doutor Laí Ribeiro, falando sobre esse assunto do óleo de coco. E outras meninas, pra você ver, ó. Crescimento de cabelo. Deixa você super jovem. Legaliza seu intestino. Não deixa você engordar. Ou seja, acaba com as cutículazinhas da unha. Só não faz crescer, né? Porque eu também não deixo. É crescendo e eu... Comendo. Pronto. Eu espero que vocês gostem da informação. Vou compartilhar esse vídeo nos grupos das meninas, porque elas não sabiam. E é isso. Serve ficar com o cheirinho todo de cor. Eu fiz durante o dia, né? Porque, pra gravar de noite, fica... A imagem fica escura. Mas, vocês, façam esse processo à noite, que é o melhor horário. Certo? Beijo. Espero que vocês gostem. Em relação à minha paisagem aqui, isso é mais que natural. Porque eu sou super original. Ai, papai. Só que não.